Mas é a comedinha Agora volta Aêêêê Aêêê Para cá Cuidado aí Grande né? Hum que grande árvore Bonita ela né? A cor dela é bonita não é? E aí, como que tá o seu rolê aqui? Tá bom. Tá bom o rolê? Tá. Escalei de uma árvore. E eu passei de outra árvore. É. Na primeira eu tive medo de escaleir. Mas agora eu vou aturar. Tá, olha, tá gigante. Tchau.